Música Ministério Saúde prepara uma ambulância tolunula ressinat, onde atende situação emergência durante a missa e a taxa tolunula. Dada o Ministério Saúde, Lihusi Cruz Vermelha prepara uma ambulância tolunula ressinat, o sinúmero e a ambulância tolunula ressinat, coordenadora e equipa integrado do Ministério Saúde para a preparação e visita, sua santidade Papa Francisco Madalena Anjan Ateten, além de preparar a ambulância, o sinúmero ressinat, prepara também a careta sanulo, o de ralo a evacuação de emergência e o enriambulância lá tolunula. Ambulância é uma ambulância rara, mas o equipamento completo é um lar, e os profissionais são um lar, são médicos, são enfermeiros, são analistas, e o importante é que a ambulância é uma ambulância, todos são cinco, para que a gente apoia, e a ambulância é uma ambulância, a gente tem que se assegurar para a movimentação básica, e a gente tem que se assegurar a 30. Se 30 anos, a gente tem que assegurar a carita sanulo. A gente tem que se assegurar a carita sanulo. a gente tem que se assegurar a carita sanulo, e tem que se assegurar a carita sanar. E a gente tem que se assegurar a carita sanulo. A gente tenta usar a carita, para o caso da carita sanulo, ou a carita ambulância do Ministério do Saúde. Além de uma evacuação urgente para o Papa Francisco, se retém a apoio de um médico especialista e hospital royal d'Aro em Austrália.